Verde Nego, tudo bom? Nego, ela vai ser igualzinha essa daqui, que é a Freedom Cabine Plus. Motor dela, 1.3, de 107 cavalos. Meu, muito, mas muito econômica mesmo. Não é com verde vendedor não, só você perguntar pra quem tem uma. Eu já montei ela assim, com roda, com capota, sensor de estacionamento, com tudo que tem direito pra pegar uma zera hoje, né? Chave canivete com telecomando. Ó, a caçamba dela que você vai usar bastante, né? Olha o tamanho, é um caminhão isso daqui de grande. Capacidade de carga, 715 kg, apesar que você não vai estar usando 715 kg da capacidade, né? Aqui dentro, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, chave canivete com telecomando. Retrovisor, quando você engata a ré, o de lá abaixa pra você ver a guia e o meio fio. Direção elétrica, engatou a ré. Sensor de estacionamento, controle de tração, estabilidade, ar, direção, vidro, trava. Já vem completa, não vem som, mas vem alto-falante, antena. A interna dela é toda preta, né? Toda pretinha aqui, né? E a vantagem é você pegar novo, não tem dor de cabeça com nada, amigo. Só abastecer e andar novo. Até nós é melhor, né, irmão? Beleza? Qualquer coisa você me grita aqui. Beleza? Beleza?